Na noite desta quarta-feira, dia 29 de junho, Fortaleza surpreendeu a torcida ao anunciar a contratação de Thiago Galhardo, que pertence ao Internacional. O acordo é válido por empréstimo até o fim do ano e conta com o apoio do presidente Marcelo Paz, que exaltou o futebol do artilheiro em pronunciamento ao site oficial do clube. Aceitou nossa proposta? Conhece a cidade? Entende a realidade do clube? Sabe da nossa seriedade em cumprir compromissos e a gente acredita que a ele vem? Realmente, reforçar o elenco? Não é somente uma contratação, não é só mais um nome, e sim um jogador que tem qualidade técnica, história e personalidade para chegar aqui e mostrar todo o talento que tem e nos ajudar nas disputas nas competições esse ano, iniciou o Paz. Entendemos que é um movimento de mercado muito bom para o Fortaleza vinda do Thiago Galhardo. É um atleta de qualidade reconhecida, foi muito bem nos clubes que passou no Brasil de forma mais recente, sobretudo no Internacional, mas também teve uma passagem boa no Ceará, nosso rival, e estava no mais alto nível do futebol mundial, em uma das grandes ligas, encerrou Marcelo Paz. Nos próximos dias Thiago Galhardo deve chegar para a assinatura do contrato, em seguida, ser apresentado oficialmente. Nesta temporada, o centroavante vinha atuando com a camisa do Celta de Vigo, da Espanha. No total, foram 34 partidas, com dois gols marcados e duas assistências. Além do Fortaleza, Galhardo também era alvo de Ceará e Corinthians. É isso aí torcedor leonino, uma boa notícia para o tricolor de aço, deixe seu like e seu comentário sobre esse contrato de Thiago Galhardo com o Fortaleza. Para mais notícias se inscreva no canal. Muito obrigado, até a próxima notícia do Leão do Psi.